Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Uma tentativa de assalto a uma loja no centro de Teresópolis, no fim da manhã desta quinta-feira, acabou em uma troca de tiros entre os suspeitos e a polícia. O caso aconteceu na avenida Delfim Moreira, que assustou os moradores da região, que registraram em vídeo o momento dos disparos. No vídeo que circula nas redes sociais, gravado da janela de um prédio, é possível ouvir pelo menos três tiros. Nas imagens, policiais também aparecem correndo, em direção a uma viatura parada próximo ao local do assalto. Gente, nesse exato momento que tirotei aqui, olha, qual o nome do Sobrevídeo? Delfim Moreira. Delfim Moreira aqui, olha, frente objetiva. Todo mundo aqui, gente, está assustado. Quatro homens foram presos na ação. Dois deles ficaram feridos e foram levados para o hospital das clínicas da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dos suspeitos baleados. A polícia militar apreendeu duas armas e todo o material roubado. Mais de 50 celulares foram recuperados. O caso foi registrado na centésima décima DP. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br